Hoje em dia, era mais útil que se perdesse 5 minutos a dizer, meus amigos, quando quiseres descobrir como é que se vai para um sítio, fazes assim, tá? Ok, siga. Agora vamos ensinar-vos outra coisa qualquer. Vamos ensinar-vos sobre os perigos que é haver dogmas e preconceitos. Exemplos na história. Ah, mas a história não me interessa. Interessa-te. Sabe porquê é que tu não te queimas no fogão? Porque na tua história já te queimaste uma vez e aprendeste. Não voltas a pô-la à mão, pois não? Então pronto, é a mesma coisa. Estás a ver como a história interessa? Ah, se calhar parece-me mais útil. A questão é, tu tens que eu percebo que haja a preocupação em dar matérias aos alunos, às ciências, o conhecimento geral. Eu consigo perceber hoje, na minha área de arquitetura, eu tive física e matemática do agrupamento de ciências, apesar de estar em artes. Eu consigo perceber hoje na minha área de arquitetura o que é que aquilo me ajudou. Não tem nada a ver, não é uma relação direta do porque ele teve física, então cálculo. Não, não tem nada. Esquece. Ah, porque ele teve física, então fala melhor que os engenheiros. Esquece. Ensinam-me a pensar. Ensinam-me a pensar. E é isso. E a grande vantagem é essa. Ou seja, através da fisico-química, do português, da matemática, da geografia, da história, ensinam-me a pensar. A sequência, articular pensamentos, relacionar informações. O exemplo que nós falámos há bocado, ensinam-me a fazer uma coisa, se calhar, que é relacionar o miúdo que está ali à beira-mar afogado, refugiado, com aquela entrevista que eu vi da Merkel, ou com o documentário que eu vi que falava sobre a venda de armas dos Estados Unidos a países naquela... Se calhar ensinam-me a articular esses pensamentos. E a questão é essa. O que acontece hoje em dia é que tu tens... Naquilo que estavas a descrever, entre o Ministério da Educação, pais, professores, alunos, eu acho que há aqui uma coisa genérica, que é a sociedade, em geral, em que todos estes fazem parte no que é que eles pensam, o que é que é incentivado, e coisas como, tu tens programas para miúdos, de seis anos, a irresponsabilidade, que não é... Pá, vai a Netflix, mete uma porcaria de um programa qualquer, vai ao canal dos desenhos animados e mete uma coisa. E eles, em tom de piada, dizem-me muitas vezes, e a pior coisa que me podia acontecer... Ah, isto, estou a matar um monstro, não é? Tenho arma, e coisa, não sei o quê. Estou a matar um... E a pior que isto são mesmo trabalhos de casa de matemática. Pá, o que é que o miúdo aprende disto? Depois tu dizes assim, acabaste de ver desenhos animados, agora vais fazer os trabalhos de casa de matemática, ali, pioco. Ok? É fixe, não é? É ser fixe, é não gostar de matemática, depois. E depois, o que é que é a lógica? É matemática. O que é que matemática te ensina? Lógica. E depois tu estás a pedir às pessoas que, pá, não estudes, não estudes porque não é fixe, porque o baril é matar monstros, que é a melhor metulhadora, não é? Tu dizes-lhes isto, e depois dizes assim, passado uns anos, esquece o que aprendeste toda a tua vida, porque agora o que é fixe é tu estudares assim, pá, sei lá, eu agora tenho 16 anos, não me lembro da matéria que dei no oitavo ano. Fiquei, já, pois, temos um problema. E a questão é essa. A questão é que aquele imediatismo de ler só as gordas, de não refletir, de não aprofundar, é também o mesmo imediatismo com que olhamos para a frente. Pá, olha, tudo para o dia da manhã, ponto final. Tudo para o dia da manhã. Ninguém pensa que, se calhar, investir no Sistema Nacional de Saúde era bom, porque nos vai prevenir imensa chatice que vamos ter amanhã. Ninguém pensa nisto. Não, bora, bora, é agora, é hoje. O que é que é mais barato hoje? É isto? Está bem, então é hoje. Ninguém pensa, eu vou comprar, aquela malta é assim, eu tenho que comprar um carro, e então pensam, como é que eu chego lá mais rápido? É com o carro de Fórmula 1? Sim, mas olha, o carro de Fórmula 1 é mais caro, é o mais rápido, mas é o mais caro, pá, e só fazes a viagem uma vez, porque ele para caro já não tem gás óleo, não tem gasolina, que isto é muito rápido, mas é o mais rápido. Agora, é, então é o que eu quero. Depois de passar de uma semana, ai, a ganda chatice. Aquele carro só foi e não voltou, preciso pôr pneus novos. Fico assim, pá, não era melhor, se calhar, tens feito uma compra mais inteligente. Não era o mais rápido, certamente não era o mais rápido, mas se calhar, dava para ires e vires muitas vezes que era mais necessário do que ires mais rápido a primeira. E a questão é essa. E aí